O presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, José Dallai Rocha, confirmou que o presidente e os vices aceitaram deixar os cargos. Dirigentes e conselheiros estiveram reunidos na sede administrativa do clube. O principal tema da reunião foi a formulação do documento que oficializa a renúncia do presidente Wagner Pires de Sá e dos dois vices, Ronaldo Granata e Hermínio Lemos. Granata, que até então era o único que se recusava a deixar a diretoria, enviou nesta quarta-feira uma carta ao presidente do Conselho, José Dallai Rocha. Não tenho interesses pessoais, só não posso contribuir, como era o meu desejo, para a reconstrução do novo clube, levando-o de volta ao lugar de grandeza que sempre ocupou. Não serei obstáculo. Ele não usa a palavra renúncia, mas diz, se a opção for por novos gestores no Cruzeiro, serei o primeiro a desejar sucesso para o bem do clube. Continuarei como torcedor que sempre fui, apoiando meu time ao lado da torcida que sempre respeitei. Com a renúncia de Granata, o caminho ficou aberto para que um conselho formado por empresários assuma o comando do Cruzeiro. Na tarde desta quarta-feira, o presidente do Conselho Deliberativo confirmou que o presidente Wagner Pires de Sá irá assinar nos próximos dias a renúncia coletiva da atual diretoria. Hoje, felizmente, a presidência do Cruzeiro, o doutor Wagner, o doutor Hermínio, o doutor Granata, eles concordaram num gesto de altruísmo, num gesto de desprendimento, concordaram em renunciar. Eles renunciando e três ou quatro ou cinco, nós estamos vendo isso, empresários assumindo a direção do Cruzeiro, num conselho de gestor. É isso que nós estamos elaborando agora um termo para uma assinatura conjunta, um documento só assinado por todos. O Cruzeiro luta contra o tempo, já que em pouco mais de um mês, no dia 22 de janeiro, o time já estreia na temporada 2020, enfrenta o bom esporte pelo Campeonato Mineiro.